Música Vamos ser soltado Para quem quer se soltar Invento cair Invento mais que a solidão que dá Invento a lua, nova planha Vibrando a luz Isso é a luz De me lançar Eu queria ser feliz Invento o mar Invento em mim O sonhador A quem quer me seguir Eu quero mais Ter um caminho Eu sei que fiz E um saber Provo pra partir Invento cair E sem a vez De me lançar Música 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 Música